É isso aí galera, quinta-feira morrendo de fome e sem porra de ovo como em casa, resolvi fazer então uma invenção, vou fazer um estrogonofe de ovo e vamos ver no que é que vai dar. Bom, os ingredientes para o estrogonofe que é o básico, já que é o estrogonofe de ovo, então já tem uma cebola cortada aqui na panela, né? O estrogonofe de ovo, ele tem que ter o ovo, então aqui são dois ovos para fazer o estrogonofe. E esse estrogonofe super especial, também eu vou botar um pouco de chouriça, sei lá que porra essa, se é calabresa, eu acho que é uma chouriça normal, de feijão, né? Vamos ver no que é que vai dar essa parada aí, mas vai ficar sucesso. Obviamente como eu estou estrogonofe, vamos ter os ingredientes que é a mostarda e o ketchup, mas eu estou pensando em inovar um pouco e eu vou botar também o molho shoyu, né? Vamos ver no que é que vai ficar esse gosto. E para piorar a situação, como eu boto em tudo, eu vou botar um pouco de mel também, vamos ver no que essa porra vai dar. Por acompanhamento, eu tenho aqui o arroz de geladeira, deve estar uns três ou quatro dias aí, chega a estar durinho, você vira aqui, ele não mexe, né? Não cai. E vamos botar a mão na massa agora, vou fazer aos poucos e vou mostrando aqui como é que eu estou fazendo. Então, primeiro aqui eu vou gratinar a cebola com um pouco de azeite e a manteiga. E é nesse momento que está gratinando que eu vou adicionar o molho shoyu, né? Que eu vou gratinar e refogar. É gratinar que fala? Ah, cebola no shoyu. Então, está aí a cebola dourando um pouquinho no shoyu, vou baixar um pouco o fogo. Pronto. Nesse momento eu vou adicionar agora a chouriça. Agora a roba está ficando bonita. Vou adicionar também um pouco de tempero de alho com sal, mas só um pouco para não ficar muito salgado. Saiu o tempero de alho com sal, vamos misturar. E agora chegou a hora de botar os ovos. Vou colocar os ovos, mas por botar os ovos é uma coisa meio imprópria para menores de idade, eu vou censurar essa parte. E olha só, já botei os ovos. Está ficando bonito. Nossa gororoba, né? Dar uma mexidinha. Quebrar a gema. E eu estava procurando mais ingredientes para botar e achei pimenta com binho. Eu adoro pimenta com binho. Eu gosto das coisas um pouco picantes. Apesar de eu não gostar de pimenta, eu vou adicionar pimenta com binho agora na nossa gororoba. Eu acho que caiu demais, mas tudo bem. Nesse momento o ovos já está bastante frito, está ficando bonitinho, está ficando durinho. Eu acho que vou botar um pouco mais de molho shoyu para começar a fazer o molho do estrovanofi agora. E a receita estrovanofi, eu acho que todo mundo conhece, né? São duas medidas de... Ah, não vou falar. Esse molho especial vermelho aqui, que ninguém deve saber o que é. E uma medida desse molho especial amarelo, que também é especial e ninguém vai saber o que é. E aí a gente mexe essa porra toda, né? Olha como ele já está, dá para sentir o cheiro aí pelo vídeo. O cheiro de estrovanofi, de ovo, com cebola e água doce. Quer dizer, o água doce está entrando agora, que é o mel. Eu não sei se isso vai dar certo, mas que vai ficar uma delícia, vai. Tome-lhe mel. E está bom, né? Já chega. E vamos mexer. Bom, está aí o estrovanofi de ovo, com mel, shoyu e um monte de ingredientes. Está bonito pra caramba, está com um cheirinho bom. E agora eu vou dar uma esquentada no arroz. Ou eu não sei, boto o arroz frio mesmo, não sei, para ele esquentar. E vou montar o prato e vou mostrar para vocês, mas que está com uma cara boa, ele está, viu? Bom, eu resolvi esquentar o arroz, então eu botei um pouco de arroz com azeite na mesma panela que eu fiz o estrogonofe, para economizar e não ter que lavar outro prato, outra coisa. Para dar uma esquentadinha vai ficar uma delícia. Essa é a primeira visão, mas primeiro ainda falta mais um ingrediente para ficar bonito esse prato. Bom, está finalizada aí nossa gororoba, nosso estrogonofe de ovo com chouriça, com a porra toda. Não dá para ver um ingrediente especial, mas eu botei em cima do arroz sem mel. Infelizmente não dá para ver. E agora vamos comer, né? E beleza, agora vamos encher o bucho. Olha, eu não sei, não me perguntem porquê, mas depois de comer aquele pratão dos estrogonofe de ovo, me deu uma vontade louca de comer nescal puro, puro. E eu não sei porquê. Nossa, está muito bom o nescal puro, mesmo ele dando um pouquinho velho. Mas é uma beleza, porque o teatro é muito bom, muito bom, muito bom.